Tua, você tá na minha piroca, faz um barulhinho cabolado Tua, você tá na minha piroca, faz um barulhinho cabolado Ela certa, ela certa, ela certa, a bolsinha é uma gostosa Ela certa, ela certa Entra assim, sai molho Jame, 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 jame Ela aí senta na piroca, jame, jame Ela aí senta na piroca, jame, jame Pra ser papapá, toma, toma, jada Pra ser papapá, p песpapá Toma queira Centenovinha que eu sei que t'aguentoements, vai embayar pra me provocar Centenovinha que eu sei que t'aguentoements, vai embayar pra me provocar Aí, papo reto, DJ GB da barreira, caralho, é foda A Olivia tá sentando e o papai já ficou puto Senta no bruto, senta no bruto, senta no bruto, senta no bruto Lugar de alemão na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Loureço pra caralho Tá bom! Cê lenta pro chefinho do jeitinho que ele faz Não é piroga tá indo Tá do jeito참ra, maloca tocando sua chancheta E você gritar o piru A do jeito참ra, maloca tocando sua chancheta E você grite no perco Bota, bota teu filho na puta Bota, bota teu filho na puta Bota, bota teu filho na puta Cê tá no meu Nós, nós, nós chama sua atenção Nós rouba seu coração Somos artista da rua Essa é a nossa profissão Coisas da vida Pela idade que ela tem, já tá furiando mais que o montão Fica cês anos em cima da piroca 24 horas por dia Não vai ser decada, você irmã da pica Mas sua puta, tá valdia Não vai ser decada, você irmã da pica Mas sua puta, tá valdia Não vai ser decada, você irmã da pica Mas sua puta, tá valdia Parecemos, parecemos, só safada Parecemos, só safada Parecemos, só safada Parecemos, só safada Bem safada Tenta no bruto Tenta no bruto Esse é o DJ do baile que vai acabar com tudo Bota na boca Bota aqui Tenta no bruto 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 O amor eu não vim Sarrei Na sua atadela Sarrei Na sua atadela Sarrei Na sua atadela Passa por perto de mim Sarrei na sua atadela No lugar de alemão ou alemão é porra Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Se você tem um amiguinho Bota na reta Bota na reta Bota na reta Bota você tá na reta Bota na sua colega Bota na sua colega E você tem um amiguinho Traz a amiguinha Quando um bata mamando a outra até pra cima Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Sentando, 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 sentando o colo do Vakimau Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta E olha lá, respeita a porra É JGB da barreira Só o nosso couro brabo Calma aí, calma aí, calma aí Essa aqui é fora, essa aqui é braba Bate os pés e o tremendo Não se assuste, só mexe um Bucetada nele Cê tá com a bunda Cê tá com a bunda Cê tá com a bunda Fica de quatro Ai Que fatão Ai Que fatão grandão Chota pra frente Bunda pra trás Chota pra frente Bunda pra trás Chota pra frente Bunda pra trás Rebole essa porra Vai Ela fica de quatro E eu fico malu 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 Me apaixone Quando tu sentou Em cima da vara E rolou Tu senta tão bem Em cima da pica Vem sentar novinha Desliza novinha Agacha novinha Em cima da pica Vem sentar novinha Desliza novinha Agacha novinha Em cima da pica Fizão meus amigos, já vem brabo no tudo, agora mito, só o Claudinei Lourenço tá entendendo Fizão meus amigos, já vem brabo no tudo, agora mito, só o Claudinei Lourenço tá entendendo Um cara de safa Vai movimenta a buceta Mexe, mexe, mexe Vai movimenta a buceta Mexe, mexe Vai movimenta a buceta Mexe, mexe E olha lá, respeita a porra É DJGB da barreira Sou os couro brabo É claro É claro Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, pensa Ele é brava no carro, mulher Olha o barulho do amor Pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, pensa Pensa, pensa Transcrição e Legendas Pedro R. Aí, papo reto DJ GB da Barreira Caralho, é foda DJ GB da Barreira Aí, papo reto DJ GB da Barreira Caralho, é foda